A primeira vez que eu venho na sede do meu sindicato, eu sou criada ao CEP há mais de 20 anos. A última vez que eu fui na sede do CEP Central foi ainda lá na Tijuca, na Santa Anitta. Então, é a primeira vez que eu venho na sede. A primeira vez que eu venho na sede do CEP, sou professora da Rede Estadual há 25 anos, trabalho no CESA, de Caxias, que é um debate, isso. Sou feminista, minha formação base é em história, sou mestre do serviço social do Departamento do Serviço Social da PUC-Rio, do Departamento, esse trabalho, tenho aula na graduação. E como fruto da minha tese doutorada, eu tenho dois produtos, digamos assim, né? A pós-graduação lá do CENSO, em políticas públicas de tratamento da violência contra a mulher, que é a honra de ter dentro aqui comigo. Minha aluna aqui sai de São Paulo toda semana para vir fazer o curso de especialização. O nosso curso fica na unidade da PUC-Rio de Caxias, em Débora Venier. Hoje ela vem bem mais cedo e está aqui, para minha surpresa, se for muito honrado. E o outro, fruto da tese doutorado, foi o livro pelo CENSO, esse ano, Em Triga de Marido e Mulher, o Estado Deve Perder a Mulher. Onde eu conto como é que as políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher foram formuladas, implantadas e implementadas nesse país, desde a década de 80. Então, o meu recorte temporal é de 86, quando da criação da primeira reunião do Estado do Rio de Janeiro, até 2006, da publicação da Lei Maria da Terra. Eu preparei um monte de coisa, porque eu sou professora, como todas nós e todos nós, né? Mas aí, o ponto do tempo, eu vou fazer um recorte. E quero dizer que acho super importante a gente estar nesse debate. Essa secretaria não se inicia agora, né? Eu lembrava que há 20 anos, o CEP tinha uma secretaria de gênero. Eu acho que, se pensa em retomar, como historiadora, eu acho que uma das primeiras tarefas uma das primeiras tarefas é fazer esse resgate histórico, né? Da importância de como, desde 77, da fundação do sindicato, como é que essa temática vem se apresentando, vem se colocando em quantos desafios, em quantas questões. Eu fiz algumas coisas, mas eu vou passar. Eu quero... Seja com licença, só para eu visualizar. A empresa da gente tem como tipo de violência contra as mulheres e a questão de gênero nas escolas. E aí, quando eu fiz essa sincera, tá? Primeiro, a gente trabalhar com essa categoria gênero, né? Que é uma categoria que passa em várias relações de poder. A categoria gênero não é somente uma categoria de análise, como toda categoria de análise, é uma categoria histórica, mas também é uma categoria que serve, e por conta disso mesmo, para a gente compreender as relações entre os homens e as mulheres, e o masculino e o feminino na sociedade. Quando eu falo de gênero, eu falo de relação. Relação não só entre os homens e as mulheres, mas entre as mulheres e os homens. Então, é uma categoria que trabalha como é que a identidade do masculino e do feminino vai se construindo socialmente, e aí, por conta disso, todos os valores que vão sendo colocados na sociedade. É importante dizer que uma coisa serve sobre a coisa do gênero, né? Sexo para o campo feminino, gênero para o campo social. Então, é uma construção social. Eu vou passar. Então, essa construção social, ela é, portanto, aprendida, né? A gente aprende o gênero masculino, a gente aprende o gênero feminino, a gente aprende essas relações. Eu sempre brinco que, por exemplo, está no campo da biologia as mulheres menstruarem. Embora isso também é uma questão histórica. Nem sempre as mulheres menstruavam. Eu lembro que eu sempre falo isso, meus alunos sabem. Minha avó Patela teve 17 filhos vivos, né? Então, a experiência da menstruação da minha avó Patela, eu não tive a oportunidade, quando ela apareceu, eu tinha 7 anos e discutia isso com ela, mas essa experiência da menstruação, o público teve presença na experiência do feminino da minha avó. Mas, enfim, então, tem que se pensar nisso também. Mas está no campo do meio, né? Então, menstruar é meio, ok? Com essa ressalva. No entanto, dizer que tem relações sexuais, enquanto a gente não tem um sexo público, são uma construção social, né? Que produzem o gênero. E, na nossa sociedade, essa relação entre os gêneros, ela está marcada pela desigualdade. Então, o que a gente tem na nossa sociedade são relações desiguales entre os homens e as mulheres. E aí, o traço aqui hoje, para dizer, que ela vai nos dizer que a mulher luta para sair da sua condição de subalternidade e o homem luta para manter a sua condição de dominação. Muito embora ninguém assuma totalmente essa condição de subalternidade ou de superioridade. Nossa sociedade é marcada estruturalmente pela desigualdade. Pela desigualdade é um tripé que a gente precisa pensar desigualdade de gêneros, desigualdade de classe social, desigualdade de raça e de homem. Para dizer, com isso, que não existe a mulher brasileira. Por mais que eu fale a mulher brasileira, existem as mulheres brasileiras. Existem os homens brasileiros. Os homens, no geral, e as mulheres no geral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer aqui, essa mulher, e isso é fundamental neste sindicato, o meu sindicato, o meu de posse, o sindicato, o sindicato, isso é de extrema importância. Porque viver a experiência do feminino tem que se pensar no colorido, no lugar de classe social dessa mulher. No lugar de raça e etnia dessa mulher, de identidade étnica dessa mulher. E eu diria mais, no lugar da região que essa mulher tem aqui, e hoje, que não é por acaso, que a gente tem vários companheiros nossos aposentados ali, no lugar da geração. Em outras palavras, significa dizer que uma coisa é a experiência do feminino de uma mulher pobre, negra, favelada do município do Rio de Janeiro. Uma coisa é a mulher professora negra, da bachada feminista, do interior do estado. Outra coisa é a experiência dessa mulher professora negra, que não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso, não é por acaso. Eu sou um gênio, eu preciso fazer pelo menos essa triangulação. Pensar essa mulher na sua condição de classe, na sua condição de raça e etnia. Por mais que eu seja solidária, isso é importante a gente pensar, né, que seja solidária. Na sociedade brasileira, diferente se eu tivesse nos Estados Unidos ou no Partido da Europa, mas na sociedade brasileira, eu sou considerada mulher branca, né. Então, por mais que eu seja solidária, esteja junto com as mulheres negras no país, essa experiência da mulher negra, eu não aguento, eu não tenho esse conteúdo. Então, é preciso a gente entender isso. E isso é importante, pelo que Zezé falou, nós somos um sindicato formado evidentemente por mulheres. Aí ela estava falando, não sei se eu tenho uma pesquisa, enfim, a maioria dos homens, da direção do CERP, são formados por homens, por homens. Na década de 90, a minha dissertação de mestrado foi discutir as relações de poder entre as mulheres e os homens no movimento associativo. Qual era o país? No caso da Federação das Associações de Bairro de Bucco de Caxias, que eu fui diretora. A maioria das mulheres dos movimentos de associações moradores desse estado eram formados por mulheres. A maioria das associações eram formados por mulheres. No entanto, quando a gente ia ver quem era presidente, quem era tesoureiro, eram os homens. Qual o lugar das mulheres na Federação das Associações Moradores? Era o lugar do cuidado da casa, então eram as secretárias. Em última instância, para dizer que a gente leva para os movimentos, o nome de vários governos sociais, sindicatos, essas relações de poder que são estruturadas no ambiente comércio. Cabe a mulher no espaço privado, cabe ao outro no espaço público. Então, é o homem ou o presidente, ele vai representar publicamente aquela instituição, ou é o dono, com todas as aspas, do dinheiro. E a mulher é a secretária, que conta lá do livro de água, que conta lá da organização interna. Então, é para a gente tentar. Entendendo que, por mais que eu fale dessa mulher, que são essas mulheres, temos diversidade, temos diversidade, temos diversas, temos conteúdos, portanto, das nossas experiências sociais, é importante dizer que essa desigualdade, ela passa por várias esferas. Eu trouxe aqui esse material do IPEA, de 2011, tem como base a pesquisa de 2009, por mais que seja desatualizado, mas eu acho que para todos os professores, eu gosto muito de fazer, porque ele é didático, ele é fácil de visualizar, vocês podem baixar no mundo, no mundo da vida. Então, o que a gente tem? A gente, partindo dessa premissa, que essa sociedade é marcada pela desigualdade, estruturalmente, a gente tem expressões dessa desigualdade. Aqui a gente vê que eles fizeram o estudo, eu sou uma mulher que precisa para três dados, sobre anos de escolaridade de homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, a gente vai identificar que as mulheres, e aí nos anos de 1999 e 2009, as mulheres brancas estão com mais anos de escolaridade, seguindo dos homens brancos, depois dos homens, das mulheres negras, e por fim, na base dos homens negros. A gente que trabalha na escola, a gente sabe disso, quantos dos nossos alunos negros saem da escola, não é isso? Jovens, adolescentes, saem porque foram assassinados, saem porque foram escoltados pelo tráfico, saem porque precisam trabalhar para ajudar nos gastos familiares, enfim, saem muito, na grande maioria, por conta da violência urbana. O origem da violência urbana está marcada nos corpos e nas almas dos meninos negros e mortos, não é isso? Se a violência urbana se trata, eu vou dizer assim, poxa, nós mulheres brancas e negras temos mais anos de escolaridade, portanto, nossa inserção no mercado de trabalho deveria ter essa tendência, e aí a gente vai ver a taxa de desemprego, isso se inverte, a taxa mais alta dos empregados são as mulheres negras. E aí, seguindo, se eu for pegar no ano de 2009 o valor de salário, as mulheres negras recebem o preço do ganho para os homens brancos. Então, para além do discurso conflitario, para além de marcas outras que vocês possam dar, o fato é que os dados por si só demonstram essa desigualdade marcada estruturalmente na sociedade. Então, sim, são as mulheres negras que estão na base dessa pirâmide, visto que, apesar de ter um pouco mais de anos de escolaridade, elas não têm as mesmas possibilidades de exceção no mercado de trabalho e quando tem esse trabalho é precarizado e esse trabalho é desvalorizado do ponto de vista também do seu valor salarial. É verdade? Eu não sei se você já acabou com o tempo. Não, pode ir. Por favor. Não, pode ir. Não, tem que ir. Não, tem que ir. Não, tem que ir. Não, tem que ir. Assim, me avise. Estou matando, gente. Aqui, o Alíma, estou matando. É verdade que, no processo histórico, a gente, a nossa sociedade passou por algumas reestruturações, né? A gente tem o ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho, a gente tem as famílias formadas por casais que terão duas responsabilidades familiares, a gente tem o deprimido da família nuclear, a gente tem a acerção das famílias com parentais, a gente tem o aumento das taxas de separação de negócios, a queda da fecundidade, o aumento do nível de escolaridade das mulheres, etc. Tudo isso dá elementos, dá um contexto para a gente pensar que se eu como marco o ano de 1975 que foi considerado pela Organização das Nações Unidas o ano da mulher, se eu pensar e que foi nesse período que a gente tem o ressurgimento do feminismo feminista desse país, bebendo da segunda do feminismo e a gente vai pensar que de lá para cá muita coisa no todo que tem cinco minutos que pode seguir. E apesar de a gente ter algumas desigualdades marcadas como injustas, a exclusão das mulheres que não se desvota, a não presença da mulher no mercado de trabalho, não só a queda da terra e da legítima defesa da honra, mas também a comunicação da lei marina bem, a gente tem simpaldades marcadas como justas ainda na nossa sociedade. Dizer que ainda é papel da mulher, o espaço da casa, então, ainda é muito forte e nas nossas escolas, isso está muito presente, de que o lugar de um papel social que dá identidade a essas mulheres é o papel social de mãe, de esposa, de dona de casa, é dentro do padrão da família tradicional, do homem ser o trabalhador, isso não é considerado como injusto na nossa sociedade, o que marca muitas mudanças, o que marca essa desigualdade. eu gosto muito disso, quem veio para a gente? Eu consegui. Deu essa notícia, querida, estudo da Universidade Internacional do Trabalho, mostra que as mulheres trabalham mais que os homens. Ela responde, tive tempo, tive tempo, ainda não. Isso é muito comum, né? O espaço da casa, o lar, o acilar, é hoje um dos espaços marcado, fortemente por essa desigualdade. Não só por conta, por exemplo, da distribuição das tarefas, como é o espaço onde as mulheres mais sofrem violência. Se a gente tem várias expressões dessa violência, quando eu trago da violência contra a mulher, entendendo aquela violência de gênero, que ela sofre como fato de ser a mulher, é se a violência urbana tem a cor, tem a marca do corpo e da alma do jovem negro, a violência doméstica familiar tem a cor da alma e do corpo da mulher. É nesse espaço. O lar, do acilar, na verdade, é o lugar da morte e da violência contra essa mulher. aqui a gente tem o outro da uma falta, mas eu vou embora. A violência contra a mulher é uma expressão dessa desigualdade que pode passar. Aqui eu tenho, eu estou trabalhando e falando de violência, eu estou falando para vocês com dados oficiais de segurança pública. Só para vocês terem uma ideia, são dados oficiais, se eu for perguntar aqui, se a gente conhece outras, a gente, porque a gente sabe que são dados sobre o anticicado. mas somente no ano de 2015 foram sofreros, foram feitos bonitinhos de ocorrência 147 mil 407 vítimas. Dessas, 64% são mulheres. Então, quando estupre, aí os meninos foram muito queridos de colocar e de tirar, somente no estado de janeiro um conto de 2015, 344 mulheres foram vítimas de estupro, o que significa 11 por dia, uma mulher desculpada a cada duas horas na história do janeiro. Nesse tempo, oi? Nesse tempo, o que significa nesse tempo a gente já tem uma mulher sendo desculpa. E pode passar. Eu queria trabalhar dados, mas não tenho tempo sobre a questão de que essa violência está marcada nas diversas partes da vida dessa mulher e das crianças, das meninas. E aí, pode passar o último ano, não vou trabalhar nada disso, pode passar, deixa eu falar uma questão, uma transparência, deixa aqui, voltando. Então, para concluir, eu queria pensar duas coisas para vocês. primeiro, no lugar do nosso sindicato. Precisamos dar visibilidade a essa coisa. Existe uma coisa chamada de políticas públicas. A transversalidade do gênero nas políticas públicas. Por que isso é importante? É importante por um monte de coisa. uma, porque somos de maioria no estado do Rio de Janeiro, nós somos quase 52% da população do Brasil mínimo, no mundo também, mais de 50% da população. Segundo, que nós somos sistematicamente vivendo uma condição em relação ao masculino de desigualdade que a gente está apresentando. Então, é importante a gente dar visibilidade para a nossa escola e me perdoe a líder de cabelo de que isso aqui é uma questão da secretaria. Não. A gente vê um sindicato formado pela maioria de mulheres, mulheres com coloridas diferentes, lembra o que eu falei? E que não dá visibilidade. Um sindicato que foi criado em 1967 e que era para ser escrito sindicato dos profissionais da adultos profissionais da educação. Cadê as mulheres? Outro dia eu fui para uma assembleia do Caxias e aí tinha uma discussão de faixa e a gente colocava o que que dá visibilidade. A língua portuguesa tem tudo é historicamente construída socialmente. Por que que eu estou em visibilidade ao gênero feminino na linguagem? Aí foi uma discussão entre muitos companheiros falavam assim eu sou um pessoal que eu sou conhecida do fofoca rola né aquelas feministas vindo pra casa sem medo de ser mais discutidos a gente é ele. Então para pensar que tal darmos visibilidade ao sindicato dois das profissionais por que que a regra é o onde tem na frase eu sou que eu não coloquei o e a privilegia eu estou nervosa para o tempo que eu já escolhi a questão do masculino então que tal a gente pensar que a gente precisa colocar o nome desse gênero no próprio nome da cultura de um sindicato que tem a maioria formada do feminino isso é um pra gente pensar a outra coisa é o trabalho paternático da violência embora trabalhar precisamos pensar a questão da violência enquanto uma expressão da violência da desigualdade de gênero eu vejo muitos equívocos por aí que querem trabalhar a questão da violência do familiar descontextualizada muito bem as escolas que ali dá uma coisa que a gente pode conversar sobre isso que a gente chama de rede de atendimento de violência e as escolas podem se constituir na grande porta de entrada para essas mulheres que vivem violência porque a gente parte da premissa de quando você tem uma família que você tem um membro só de violência você tem mais de um geralmente e são frequentemente as de mulheres e as de menino então a gente precisa trabalhar agora eu falo de uma tese que eu não compro bem mas é muito importante e uma das dificuldades da gente trabalhar nesses escolas essa temática da violência é ter os próprios o fato de que as professoras as partidas femininas geralmente são vítimas de violência daí também os humanos ou vivem ou vivem na informação e por isso eu vou me deparar com essa violência ninguém gosta de ser violentado isso traz danos para essas mulheres partidas então é claro que a gente precisa fazer um trabalho para discutir isso na escola e quando a gente conseguir as nossas escolas serão uma grande porta de entrada para tirar da invisibilidade para tirar do isolamento as mulheres e crianças de pessoal de violência para 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 dizer que precisamos inclusive pensar que professor e professora não é no bril nem em uma continuidade que a gente precisa pensar em equipes técnicas psicólogos assistentes sociais que ter conta e não é só o OP é o OP não que ter conta dessa dimensão social que afeta diretamente o processo de formação dos nossos jovens dos nossos jovens dos nossos meninos dos nossos meninos e que a gente finge que não vê não vê porque tem dificuldade não vê porque não sei lidar e acho ótimo se eu não sei lidar melhor que eu não veja mesmo mas não dá para a gente se brincar de linha fingir que está tudo bem então é um pouco essa conversa obrigada